Vamos mostrar algumas dicas de blusas femininas, peças essenciais do guarda-roupa de qualquer mulher. Desde blusas casuais até as mais elegantes, vamos compartilhar dicas e ideias para você escolher o melhor modelo que se encaixe com seu perfil e estilo pessoal. A escolha do tecido é fundamental ao selecionar uma blusa. Algumas opções incluem algodão para que dê conforto ao vestir. As cores e estampas das blusas podem fazer uma grande diferença no seu visual. Escolha cores que combinem com o seu estilo pessoal e encontre estampas que de forma harmoniosa se encaixem em seu guarda-roupa. Você poderá combinar as blusas com diferentes peças do seu guarda-roupa, como calças, saias, shorts e também com acessórios para criar looks incríveis para diferentes ocasiões. A versatilidade das blusas é surpreendente e elas podem ser encontradas em uma grande variedade de modelos e em diferentes estilos para várias ocasiões. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri